Virgem, meus amores, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam otimamente bem. Vamos lá para a sua leitura. Lembrando que a gente está numa leitura intuitiva de acesso à energia coletiva. Virgem, pega aquilo que faça sentido para você e o que não fizer você solta, combinado? Essa leitura vale para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter, Marte, Saturno e Mercúrio em Virgem, tá? Os planetas pessoais no geral que são os mais importantes para a definição da nossa personalidade, tá? Vamos lá, espiritualidade maior, o que traz aqui para a Grégora de Virgem? Qual vai ser a mensagem e direcionamento? 2 de Paus com a temperança invertido, tá? Vou pedir mais uma aqui só para confirmar isso que eu já estou sentindo com essas cartas. Cavaleiro de Pentáculos com o Lois de Pentáculos. Eita, que ainda não peguei a mensagem. Me traz aqui a temperança, por favor, por que que ela vem invertido? Junto com o 3 de Copas. 4 de Paus. É, o negócio não veio assim de supetão, a gente vai ter que de alguma forma esmiuçar, tá? O 2 de Paus é uma necessidade de avanço, uma possibilidade, algo que você precisa analisar, tá bom? Você tá analisando algo no qual você quer e aí com isso é como se você tivesse querendo ter respostas além. Vou começar a... vou tentar explicar pra você. Por isso que tá difícil pegar a mensagem. Assim, eu preciso fazer um passo, eu preciso fazer uma... nossa, a energia de vocês às vezes é complicada, Virgem. É... eu preciso dar um passo, eu preciso dar um... fazer um... um... um horizonte, mirar o horizonte, mas... eu preciso ver além. Eu preciso concatenar a mensagem que o universo tá me passando. Você tá entendendo? É como se você tivesse tentando decifrar um enigma, tá bom? Você tá decifrando um enigma, só que o enigma é sobre a sua vida. Aquilo no qual você quer fazer. Eu tô analisando o que a vida tá me oferecendo como sinais pra eu juntar as peças e entender aquilo que eu tenho que fazer. Até nisso vocês são racionais e detalhistas, tá? Só que a temperança, ela veio pra mim invertida. É isso que bugou meu cérebro. Junto com o três de copas. O três de copas é a celebração, é a alegria, é estar com mulheres, é ancestralidade feminina, é alegria emocional, a abundância, a terra. Eu posso associar o três de copas mais uma coisa à terra. A temperança, ela já traz mais uma comunicação com os céus. Olha como é quebra-cabeça a sua leitura, tá bom? A temperança já é associada aos céus. Só que a temperança, ela veio pra mim invertida e o três de copas não. Ou seja, talvez vocês estejam tentando encontrar respostas no céu ao invés de observar a terra, tá? O que que é isso que você tá me falando, Bruna? Você enlouqueceu? Porque até então eu acho que você também tá enlouquecido. Porque o negócio aqui tá tipo enigma, né? Tipo charada, charada, charada. Perceba, você vai conseguir as respostas que você quer não olhando através de um cunho espiritual. Vai conseguir as respostas que você quer quando você olhar para a natureza, pra terra. Deus, eles, Deus ou Deus, eu não gosto dessa personificação de Deus com masculino, com sexo no geral. Mas vamos lá, né? Pra facilitar aqui, senão a gente entra num discurso filosófico e não social também e não dá mensagem. E não é o cunho da coisa. Ainda tem isso, muita enrolação. Às vezes você tá se atentando muito a detalhes. Cuidado com o excesso de detalhes, senão você vai travar. Ok? Vamos lá. Deus se faz presente, Deus se mostra através da natureza. Você consegue entender Deus quando você olha pra terra, pra natureza, como funciona a natureza. Então, às vezes você tá tentando buscar a resposta aqui e a vida tá falando, olha pra cá. Não olha pra aqui, olha pra cá. Que aqui você vai conseguir entender o que que você tem que fazer. Você tem que observar, talvez é uma questão espiritual, filosófica, espiritual, não sei o que que é. Mas não é uma coisa muito fácil de entender o que eu tô passando aqui não com vocês, tá? Mas você tem que, de alguma forma, observar, talvez, o social, como as pessoas se comportam. Eles tão me ajudando aqui. Graças ao bom Senhor Jesus Cristo, eles tão me ajudando aqui. Teve uma vez que eu li um negócio, eu não vou saber falar exatamente o que que é, porque faz muito, muito, muito tempo. Eu não sei nem qual é o livro que eu li. Então, assim, eles me botaram aqui pra me ajudar a te trazer a mensagem, ok? Era uma propaganda da Dove, isso eu li no livro, da Dove e o sabonete, né? Que a Dove, eu acho que ela tava passando por alguns perrengues, alguma coisa do tipo financeiro. E aí, uma das pessoas que trabalhavam no marketing da Dove, falou lá o nome, mas eu esqueci. Sabe esses causos de livro? Enfim, tá? E ela conseguiu fazer a propaganda da Dove que mais trouxe lucro pra empresa, observando as pessoas quando ela voltava de trem, de metrô, da onde lá ela trabalhava. Então, qual é o ensinamento que eu quero te trazer isso? Essa pessoa, ela conseguiu tomar ideia genial, um marketing genial, quando ela, simplesmente, quando saía do trabalho, no percurso dela de pegar o trem, o metrô, pra ir pra casa, ela começou a observar como as pessoas se comportavam. Ou seja, ela saiu de dentro, do mundinho dela, e olhou pra fora. E aí, ela pôde analisar exatamente o que as pessoas precisavam. Nisso que ela pôde perceber o que as pessoas precisavam, e não pra dentro, porque normalmente as pessoas o quê? Estão preocupadas com elas mesmas. Você vê, as pessoas, elas não olham pra fora. Elas ou estão com a cara no celular, ou elas estão preocupadas com seus próprios processos mentais. As pessoas não reparam ao redor, elas estão sempre preocupadas aqui dentro, ou com o celular. Então, quando ela fez um movimento diferente de observar o cenário, ela conseguiu ter uma ideia, fosse, putz, é isso. Aí eu acho que teve aquela propaganda da Dove das Mulheres, de diferentes formas, tipo, das cores diferentes, das formas de corpo diferentes, foi uma coisa assim do tipo. Ela conseguiu observar uma deficiência na sociedade e transformar isso no marketing. E se comunicar com essas pessoas. Porque o marketing é uma comunicação com as pessoas, né? Então, assim, é muito desafiador de trazer essa mensagem, porque perceba, olha onde que o tarô me levou pra trazer essa mensagem pra você. Então, por algum motivo você pega esse cenário, tá? Então, quando você se permite olhar para fora, nesse processo, observar o que que tem de debilidade na sociedade, ou que as pessoas estão implorando pra serem vistas, porque o que que acontece? O que que são os heróis? São aquelas pessoas que observam algo que está em debilidade na sociedade, que nem sempre eles sabem, e coloca a voz pra aquilo. Dá voz pra aquilo. O que eu faço aqui com o tarô? Isso aqui é uma maneira diferente. Eu observo uma questão de uma pessoa que está disfuncional, e eu dou voz pra aquela disfuncionalidade dela, e uma orientação sobre aquilo. E aí, o que que acontece? A pessoa se identifica, ela pega a mensagem e trata de melhorar a vida dela, de alguma forma. Então, quando você conseguir observar essa situação, quando você conseguir fazer esse movimento disso aí que você quer, alguma coisa do tipo, você consegue estruturar alguma coisa material que você quer. Ou seja, alguma arte, algum processo interno. Eu não sei, gente. Está muito desafiadora essa mensagem. Muito desafiadora, porque, assim, é um processo muito pessoal no qual você está passando, e é um processo que a espiritualidade, ela está te dando o norte, tipo, dicas. É um enigma. Tipo, vai pra esse lado que você descobre. É igual essa moça lá do marketing. É tipo quando dá uma epifania, assim, sabe? Ela estava com um enigma, provavelmente a empresa devia estar cobrando algum tipo de marketing, e ela teve, tipo, um boom. Tipo, é a mesma coisa se fosse no cenário dela, ela olhasse essa leitura e falasse assim, ah, olhar pra fora. Observar as pessoas. E aí, para o que ela precisava, a sua mensagem serviu. E aí, serviria. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, assim, pega esse gap, porque às vezes você só está olhando para o lado errado. Olha pra fora. Não é o momento de olhar pra dentro, sabe? Observa as pessoas, os cenários e vê o que elas precisam. E aí, a inspiração vem. E aí, a possibilidade vem. E aí, você consegue, de alguma forma, começar a construir, a colocar, né? Materialidade nisso que você quer. Nisso que você precisa. E, para alguns, pode ser até uma questão de relacionamento. Uma melhora no relacionamento, sabe? Uma melhora nas relações, num casamento. Ou, enfim, seja lá o que seja isso. Tá bom? Nossa, desafiador. Desafiador. Eu sei nem que título eu vou colocar pra sua leitura. Tarô, o que que traz mais aqui pra virgem, por favor? Eu não gosto de correria. Hoje eu não vou poder postergar muita mensagem. Porque eu tenho que atender já já. E eu não sei porque eu botei três vídeos hoje. Confundi a agenda. Vamos lá. O que mais aqui pra virgem? O que que traz mais aqui pra virgem? Dez de pentáculos. Nossa, essa leitura... Vou te falar. Normalmente, eu... Eu sou muito boa nisso aqui que eu faço. Muito boa. Então, dificilmente eu tenho dificuldade com uma carta aberta. Mas na sua leitura eu tô tendo. Nessa leitura eu tô tendo. Com nove de paus. Dez de pentáculos com nove de paus. Parece que as cartas, elas não conversam comigo. É tipo isso. Você tá tendo que colocar muito o seu intelectual pra trabalhar aqui. Ou talvez seja pra você colocar o seu sentimento. Dez de pentáculos com nove de paus. Eita, Glória. Me ajuda aqui, espiritualidade. Pelo amor de Cristo, com a morte. A sua tentativa de tornar a sua vida... Talvez você... Olha isso, tá? Essa mensagem é muito específica. Talvez a sua vida inteira você, de alguma forma, tentou chegar... Ao dez de pentáculos. Ou seja, o dez de pentáculos é a perfeição em terra. É quando a gente consegue chegar na completude emocional, espiritual... Espiritual, emocional, mental. Ou seja, é o supra-sumo da completude na vida. Como se fosse a perfeição. Talvez você esteve a perceber que esse sentimento de perfeccionismo, ele pode estar fazendo com que você morra aos poucos. Que as coisas finalizem. Sabe? Se você forçar muito o perfeccionismo, você, de alguma forma, não vai conseguir avançar. Você parece que perde muitas coisas por querer que as coisas sejam muito perfeitas. Só que você tem que entender que às vezes as coisas se quebram e tem que se reconstruir. E existe muita beleza nisso. Na reconstrução. Tá? Ou no conserto. É isso. Talvez você tenha uma ilusão de que as coisas tenham que ser perfeitas. E não, existe muita beleza no imperfeito. Tá me lembrando daquelas processos artísticos, onde tem vários cacos. Onde juntas várias peças aleatórias. Aí você que entende de arte, sei lá, você vai entender isso melhor que eu. Mas assim, quem disse que a arte é perfeita? A arte nasce da falta de perfeição do ser humano. E é por isso que ela se torna tão perfeita. As pessoas, elas não se conectam com a nossa perfeição. Elas acham isso um saco. Elas se conectam com as nossas partes quebradas. Porque tá todo mundo um pouco quebrado. Cara, tá vendo que você tem que pegar um gap? Tipo, você tem que pegar e falar... É tipo uma epifania. Você tem que ter uma epifania. Essa leitura, ela tá te ajudando a você ter essa epifania. Fala, caraca, é isso. Nem todo mundo vai pegar essa leitura. Nem todo mundo vai pegar essa leitura. É específica demais. Nove de paus com dez espantáculos. A sua tentativa constante de achar que as coisas vão ser perfeitas. Elas não vão ser. Existe beleza no desequilíbrio. Por mais estranho que isso pareça pra sua mente, existe beleza no desequilíbrio. É justamente essa propaganda, esse marketing da Dove. Que falou o seguinte... Presta atenção, virgem. Olha como tá tudo concatenado. Nem tinha me ligado nisso. A moça, ela percebeu que existia beleza na imperfeição. Porque bota a mulher como padrão. Botava a mulher como um padrão. Magra, às vezes branca, loira. Enfim. Ela colocou o fato de que todas as mulheres precisavam ser ouvidas. Então, a Dove, eu acho que ela foi pioneira nesse grito de liberdade que alguém precisava dar. Ou seja, botou as mulheres, às vezes, com vitíligos, mais gordinhas, outras mais madrinhas, outras negras, outras brancas, outras pardas, outras indianas. A diferença. Que existia beleza na indiferença. E que existia beleza na imperfeição. Não é que ser mais gordinha é imperfeito. Mas que na visão que tava construindo sobre a mulher, que não fosse magra, esbelta e da passarela, se tornava fora do padrão e era imperfeito. E a Dove mostrou, não, não é imperfeito. É perfeito porque cada um tem seu corpo. Cada um tem seu biotipo. Não dá pra padronizar o ser humano. Você tá entendendo? Ou não? Que eu tô ficando meio que agoniada aqui porque eu tô achando isso incrível. Que loucura! Energia! Energia, cara. Epifania, mas por quê? Quando você tem uma epifania, você faz o que é eureca, né? Não sei quem já teve isso. Você fala, caraca, é isso. Te dá muito ânimo, te dá um choque de vitalidade. Então perceba que a perfeição, ela traz muita morte. Porque coloca, quem não tá de acordo com aquela perfeição, é como se tivesse excluído da sociedade. Tá? Então perceba, quem não tá num padrão, fica excluído, marginalizado. É isso que prega hoje pras pessoas. E talvez é isso que você tem que perceber. A busca pela perfeição, ela traz a morte. Então não é sobre tornar perfeito. É sobre tornar belo o que também é imperfeito. E tem muita beleza na construção, na colcha de retalhos. Por que que tem que ser tudo linear? O ser humano, ele não é linear. A vida, ela não é linear. A vida é feita de altos e baixos. De retalhos. Talvez você ache que tudo tem que ser muito preto no branco. E não é assim. Existe o azul, o amarelo. Existem vários tons. Se você pega um tom de cinza, tem vários tons de cinza. Tá? Enfim, conselho final pra virgem. Conselho final. Três pentáculos. Quando você entende isso, o seu trabalho, ele de alguma forma... Isso pode ser também até pra relacionamentos. Né? Tudo que eu falei aí serve pro relacionamento. Com o julgamento. Tá bom? Três pentáculos com o julgamento. Quando você entende isso, a sua capacidade de viver em grupo e de ter um crescimento no trabalho, ele aumenta. Tá? E nasce uma criatividade, nasce alguma coisa nova, nasce uma nova personalidade, nasce um novo ser até de você. Uma nova forma de pensar. É uma epifania mesmo. Uma mudança. Aqueles momentos de salto quântico, sabe? Se é que eu posso assim dizer. Porque parece que você foi muito rainha das espadas a sua vida inteira. E isso só te trouxe recomeços, 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 recomeços. Tipo, ah, pra não lidar com isso, eu vou me libertar. Ah, isso quebrou, vou embora. Ah, isso quebrou, jogo fora. E a vida, ela te pede que às vezes existe beleza na construção. Ou na reconstrução. Ou quando a coisa não sai do momento linear, ela pode, de alguma forma, ser remodelada. E tem muita beleza nisso. Tá bom? Quando você entende isso, existe uma nova personalidade, uma leveza. Uma, sabe? E um aumento no seu trabalho e nas suas interações sociais. Tá? Vim, essa foi a mensagem pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Olha, minha agenda de outubro, ela abre no dia 17 de outubro. Daqui a dois dias. O meu site já estão com todos os valores, atendimentos, tudo lá certinho, reajustados. Dá uma olhada lá. Do site você é direcionado pro meu contato, onde a gente faz o seu agendamento. Tá bom? O que é mais? E aqui na descrição do vídeo tem minhas outras redes sociais também, pra vocês me seguirem por lá. Pra gente ficar mais pertinho. Ok? Virgem, beijo no coração de vocês. Até a próxima.